A gente fala agora sobre obras, sobre a construção do novo camelódromo. O prefeito Ângelo Guerreiro já assinou o contrato com a empresa que vai construir o novo shopping popular aqui de Três Lagoas. A empresa Pro19 Construções foi a vencedora da licitação para a construção do novo shopping popular de Três Lagoas. O prefeito Ângelo Guerreiro já assinou o contrato com a empresa e nos próximos dias vai autorizar o início das obras. Já tem a empresa, já vamos assinar já em breve, não só o camelódromo, como nós temos outras obras também, até por conta da chuva que é impossível se iniciar, mas já vamos dar ordem de serviço também no shopping popular aí para poder ver se nós entregamos ainda dentro da nossa gestão. Há anos o camelódromo de Três Lagoas funcionou aqui neste local, na calçada da avenida Rosário Congro. Depois foi assinado um taque entre o Ministério Público e a Prefeitura que determinou a mudança deles para um outro local. A Prefeitura então disponibilizou um espaço em frente à Lagoa Maior e agora a Prefeitura vai construir um novo espaço para o shopping popular de Três Lagoas. O prédio será construído no bairro Nossa Senhora Aparecida junto à Feira Central, próximo à Diretoria de Cultura, onde funcionou a antiga estação ferroviária, uma área que já ganhou várias benfeitorias e vai receber novos investimentos, como a Cidade Luz e a Praça Linear. O valor previsto nesta primeira etapa da obra, conforme o contrato, é de 5 milhões e 500 mil reais. Desde a mudança do camelódromo para o prédio do antigo mercado municipal em frente à Lagoa Maior, os comerciantes reivindicam um novo espaço. Eles alegam que o movimento caiu desde que eles se mudaram para o local. Legenda Adriana Zanotto